o sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma paixão é quando apesar da palavra perigo o desejo chega e entra razão é quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo e assume o mandato lucidez é um acesso de loucura ao contrário lembrança é quando mesmo sem autorização seu pensamento reapresenta um capítulo indecisão é quando você sabe muito bem o que quer mas acha que devia querer outra coisa ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja angústia é um nó muito apertado bem no meio do sossego culpa é quando você cisma que podia ter feito diferente mas geralmente não podia estar apaixonado é pintar as pás de um ventilador ligado saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo e não consegue a raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes a vergonha é um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora o pressentimento é quando passa em você o trailer de um filme que pode ser que nem exista a preocupação é uma cola que não deixa o que ainda não aconteceu sair do pensamento e quando se começa a discutir a relação é quase sempre porque não existe mais relação apenas discussão e aí